Eu ia te falar, eu li uma coisa sobre o que a Gyalarhorn tem que fazer na biblioteca do Odin. Se um deus soprar ela, o som viaja por todos os reinos e harmoniza o espaço entre eles. Já soprar ela em um lugar como o Templo de Tir seria como abrir todas as torres de viagem entre reinos de uma vez só. É uma baita vulnerabilidade. Por que será que ele não destruiu ela? Alguns artefatos são indestrutíveis. Bom, é melhor avisar a Freia sobre isso. Eu aposto que você não consegue acertar um sino com o seu machado. Tenta. Você é a melhor. Você sempre foi a melhor. Aê, digam que ela é a melhor. Ah, vocês voltaram. Os heróis do momento. Eu quero que me contem tudo. Quer dizer, quando puderem. Eu não estou dando ordens, né? Tente descansar, Ingvi. Deixe as ervas agirem. Ah, elas agem. Elas agem muito bem. Porque você deixa tudo melhor. Sempre foi assim, né? Desde que a gente era pequeno. Eu dou um jeito de achar encrenca. E você dá um jeito de resolver. Isso com certeza. Vocês sabiam que a gente comandava a Vanaheim juntos, quando éramos jovens? Não muito mais velhos do que você, para ser sincero. Bom, ela comandava. Eu só tentava garantir a diversão. Liderança não é o meu porte, para ser sincero. Sério? O seu grupo de Vanaheim parece bem devoto. Eu consigo inspirar as pessoas. Eu acho. Fazer com que enxerguem o melhor em si, sabe? Eu não sei se isso é ser líder. Está mais para... Uma musa? Espera, uma... Uma o quê? Uma musa. Meu pai me falou sobre isso. Na terra dele, elas inspiravam os artistas. O quê? Eu adorei isso. É um trabalho. Por que a gente não tem isso aqui? Ah, moça! Eu sem dúvida farei isso. Acho que todas eram deusas. Ah, qual é? Assim não vale. Não vale! Eu... Eu... Bosta! Olha só isso! Você conseguiu! Como? Pelos nove reinos, você matou o Randall. Sabia que a nossa lança ia funcionar. Bom, feliz Ragnarok, meu povo! Vamos beber. É verdade? O Randall morreu? Eu não acredito. Agora não tem mais volta. O Odin jurou paz enquanto você não derramasse mais sangue a Ezir. Eu recusei a proposta. Só que ele manteve. Mas agora... Mas o quê? Você e eu sabemos melhor do que ninguém que as promessas do Odin não duram. Nós estamos em vantagem. Agora! É a hora de acabar com ele. Não. Vocês não entendem o que está por vir. Agora o Odin só vai pensar em vingança. Não só nisso. A máscara. Seja lá que conhecimento ela traz, mais do que qualquer coisa, é isso que o Odin quer. Se eu conseguir voltar pra Asgard, eu posso usar... Quer? Voltar? Olha... Se eu terminar o que eu comecei lá, despertar a máscara, obter respostas... Talvez seja a nossa saída. Mas eu tenho que ir logo. Antes que eles entendam o que aconteceu. Atreus. Você está em casa. Não posso te colocar em risco de novo. Ele já está em risco, Kratos. Todos estão. Tudo o que a gente faz ou não faz é um perigo agora. Mas o Odin precisa de mim. Ele confia em mim. Eu vou ficar bem lá. De um ponto de vista tático. Eu estou errado? Eu não gosto disso. Mas é a nossa melhor aposta. Dividir a atenção do Odin vai nos dar tempo. E informações de dentro do covil do inimigo. Mas se houver mesmo uma fonte de conhecimento infinita... Não deixe o Odin ficar com ela. É. É assim que ele conseguiu o que quer. Não vai mais precisar de mim. Eu sei. Eu vou me cuidar. Pai. Eu consigo. Não esqueça a promessa. Nem você. Nem você. Espero que saiba o que está fazendo. Eu também, sim. Eu ainda quero saber como você conseguiu. Você quer dizer como a gente conseguiu? É isso mesmo. Eu vou contar como foi. Eu não posso te deixar voltar sem isso. Um martelo? Sua chave, por favor. Se precisar escapar de uma situação ruim, joga isso com força no chão e diz, UERG! Só funciona uma vez. UERG. Valeu, Sindri. Espero que eu não precise. Eu também. Beleza. O Odin disse que o Hyugin ia esperar na cabana. Mimir, tem algo mais que eu precise saber sobre o Odin? Uma fraqueza ou algo assim? Tipo, se eu virar o tapa-olho dele e ele desintegra? Claro, rapaz. É só você. É, não. Foi mal, Mimir. Eu não sei imitar o seu sotaque. Eu estou sozinho dessa vez. E lá vamos nós. Fim? Fim? Você voltou. Oi. Esse lobo é seu? Ah! Para de fazer isso. Eu atrapalhei e parecia um momento especial. Eu possuí. Não. Desculpa. Esse é o Fengir. Hum. Tudo bem, Feng. Ela é uma... Eu dava seta sobre a sua faca. Hã? Que bom que achou um lugar para a alma dele. Pois é. Ué, como me achou aqui? Loki? Essa é a minha esfera. E para onde você está indo? De volta para Asgard. Aê, eu que estou usando ele. Aham. Angri-Boda, olha. Quando tudo isso acabar, eu vou saber tudo. Como salvar o meu pai, como impedir o Ragnarok. E talvez, eu espero, como trazer o nosso povo de volta. Loki, as suas intenções são muito nobres. Mas ele é Odin. você tem fé em mim. Né? Claro que eu tenho. Eu só espero que a história que está escrevendo para si seja a que você quer. Você... Você cuida do Feng? Enquanto eu não estou aqui? Eu vou cuidar bem dele. Né, garoto? Toma cuidado, Loki. Tá bom. Eu tenho que ajudar o Odin a completar a máscara, mas não deixar ele obter respostas com ela. Facinho, né? Bom, ele deve estar na sala dele. Se isso é verdade, então por que ele não tá aqui? Só porque alguém não tá aqui pra se depender não significa que é culpado. Qual é? Que tipo de lógica bizarra é? Oi. Desculpa atrapalhar. Você não atrapalhou nada. O Forsett tá investigando isso, então a verdade vai aparecer em breve. Tomara que sim. Melhor você ir. Tá. Não se desespera. Tira vantagem. Händel está morto. Você, por acaso, soube de algo sobre isso? Bom, sei lá. Todos odiavam ele. Claro, claro. Mas você, por acaso, viu alguma coisa? Algo relevante? Bom... Tipo, ele chegou a agredir a Tudy quando a gente saiu. Talvez alguém ficou sabendo e quis revidar, eu não sei. Está sugerindo que o meu filho teve algo a ver com isso? Eu não sei. Eu juro. Tinha que perguntar. Nunca achei que você tivesse algo a ver com isso. Que bom que voltou. Então, eu descobri o que não deu certo. Traduzi algo errado aqui. É mesmo? Eu achei que dizia além do grito do sopro frio. Mas, na verdade, diz o grito do primeiro sopro. Ora, isso é em... Um lugar diferente. Eu sei onde é. Você conseguiu de novo, jovem. Vá, pegue a espada, a máscara e o pássaro. Ache o Thor. Vai pra Niflheim. Saudade também. Daê, Ingrid. Por acaso, sabe onde está o Thor? É, eu imaginei. Tordi? Desculpa. É... O pai de todos disse pra eu ir até Niflheim com o seu pai. Eu não achei ele e queria saber se você tem alguma ideia de onde ele está. Ele não estava com o meu avô? Não. Acho que eu sei onde ele está. Vem comigo. Bom, eu... Também queria falar com você sobre o Handel. Não. Aqui não. Tem razão. Depois. Lá em Helheim, eu disse que ajudaria sua mãe a entender que virar uma Valkyrie é importante pra você. Eu só queria dizer que eu falei bem sério. Não acredito. E você ainda está vivo? Ainda não fiz isso. Mas vou fazer. Assim que eu voltar. Vai ter tempo de sobra pra irritar ela depois. Obrigada, Loki. Armas não são permitidas lá. Temos que dar uma olhada. Por quê? Só aceita. Anda. Por aqui. Nossa. Anda. Senão não vão te deixar entrar. Por aqui. Dá uma olhada. Ele está por aqui. Turdi. Eu? Tudo bem. Não. Aí. Thor. Eu acho que... Não é uma boa hora, né? Então se quiser um tempo... Eu entendo. Sem pressa. Mas... Você está bem onde achei que estava. O que você está fazendo? Você não devia estar aqui. Você... Não devia ter trazido ela aqui. O que você está fazendo? Relaxando. Eu falei sem pressa? Na verdade, é melhor... A gente ir, né? A gente não quer deixar o pai de todos. Quieto! Ele está certo. Você tem que ir. Pai? Não faz isso. Já está feito. Avisem aí que o Deus do Trovão só serve pra duas coisas. Matar gigantes... E mijar hidrobel! Eu! E qualquer um que discordar... Vai levar o Mjouni... Bem no meio da cara. Não dá. Não. Você não é assim. Thor. O Hyugin está lá fora. Por favor. Vamos só... Eu disse... Quieto, garoto. Meu nome é... É... Que? Não! Eu... Qual é? Não, não. Eu juro que não fui eu que... Agora chega! Ah, eu tava com saudade disso. E eu ainda tô com tudo. Apaga. Fica longe de mim. Gosta de lugar. Dordes! Vou pegar nossas águas. Você podia ajudar mais, não acha? Fica aí, ô pangaruga. Fica aí, ô pangaruga. Sério? Vem aqui! Joga! Ai, a porta tá bem ali! Tchau! Tchau, tchau. Não tarda nada, emprega a sua peça. Não tarda nada, emprega a sua peça. Atira! O Odin vai aceitar eu matar em Heri'ar? Já estão mortos, não vão morrer de novo. Atire! Mera! 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 E se você começar de novo? Agora! É só largar o... Segura os braços. Vamos tirar ele daqui. Foi uma bela luta. Não queria que visse ele assim. Não. Não. Tudo bem. Mesmo. Eu sou forte, mas você tem que me ajudar aqui. Venha não até longe. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não. Não, não. Não. Tor? Tor? Levanta. Ah, turdinha... Você vai pra Nifuunhai com o Loki, Ordem do Pai de Todos. Anda, levanta. Eu sei que cê tá desapontada. Desapontada? Não, 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 não. Foi uma luta gloriosa. Nem consegue pedir desculpa dessa vez, né? Você quebrou uma promessa de novo. O vovô te tratou que nem lixo. Cê tava mal. Eu sei disso. Mas você não pode... A gente tá aqui pra você. Eu e a mamãe. A gente tá com você. Mesmo quando você tá assim. A gente te ama. Cê sabe disso. Eu achei que isso já tinha passado. Fiz merda. É. Cê fez merda. Você... quer água ou outra coisa? Eu vou ficar bem. Juguins! Vamos logo com isso. Tá com pressa pra voltar pra Asgard? Só nos leve até o pedaço da máscara. Nossa, Ingrid. Queria que você sentisse o cheiro. Ah! Valeu a pena? Não sei. O que cê tá fazendo? Tá. Mas espero que saiba como afocou ela ver você assim. Eu tava bêbado. Não sei. Volso! Vai! Vamo voar por cima desses caras e ir pra máscara? Acha que eu vou querer te carregar o caminho todo? Você é forte! Não sou seu burro de carga! Esse aqui é seu! A Turdi te admira. Espero que saiba. Você não vem me dizer como ser pai, moleque. Só encontra a coisa. Eu acho que nós temos que atravessar o muro. Você quer? Preciso fazer uma coisa antes. Fica à vontade. Vamos continuar. Eu não sei mais o que você está tentando fazer, mas você não entende o tipo de merda que eu já passei. Claro! Metade gigante e filho de um Deus poderoso com expectativas bem altas. Como eu poder entender o que sente? Eu não sei mais o que você está tentando fazer, mas eu não vou fazer. Truque legal. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não tô tentando fazer nada. Só tô mostrando que a gente não é tão diferente. Não quero ser seu amigo só porque temos sangue em comum. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Outro muro de gelo. Thor, você pode ir? Tá. Mas eu quero falar uma coisa. Se você não pode ser você mesmo, talvez sinta que não possa seguir seu próprio caminho. Isso não soa nada familiar pra você? Fácil demais. Fácil demais. Acho que não tem saída. Tchau. 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 E aí, parece idiota reclamar do que não se pode levar. Quem disse que não? Elfa! Tchau. 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 um caminho. Tá aproveitando a liberdade. Aqui, sem o seu pai pra te vigiar. Eu... é... Bom, sim, eu acho. É diferente do que eu tô acostumado, mas é bom. Acho que a gente tem que subir naquele penhasco. Quer dizer que... É melhor quando eu sei o que vai acontecer. E aí, estamos perto? Ah, talvez. Eu posso ver. E aí, eu posso ver. Ah, talvez. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tati. Peguei. Tati. Valeu, Thor. Eu não queria perder a morte. Loki, você conseguiu. Vamos fazer coisas grandiosas. Faremos nossa obra juntos. De nada. Com licença. Por que estão aqui? O pai dele matou o Randall. O Forsett tem provas. Levem ele. Não. Eu ordeno que o deixem em paz. Você disse que sangue a Exir não seria mais derramado. Que família vinha primeiro. Você não acha que isso é um castigo por ele estar aqui? Ele colocou a sua neta em perigo. Atormentou o seu filho. O Loki não matou o Randall. Foi o pai dele. Sua filha já tem idade pra cometer os próprios erros. E o seu marido começou a encher a cara de novo sozinho. Chega! Vocês duas, venham. Não vê o que tá acontecendo? Ele não tá protegendo a gente. Magni. Modi. Nossos filhos. Contávamos histórias pra eles perto da fogueira. Você se lembra? Nós fazíamos cavalos de madeira. Brincávamos e ríamos até o sol se pôr. E eles dormiam no nosso colo. Eles foram jogados nos problemas do pai de todos como se não valessem nada. E pra quê? E se Turd for a próxima? Você matou meus filhos. Dorme na cama deles. Deixou meu pai contra mim. Minha filha. Eu não sei o que tá acontecendo. Sabe, eu finalmente pensei em uma coisa que posso te ensinar. Ei, pare com isso. Melhor cê tá certo, Sindri. Welfi! Sindri! Cê sabe mesmo bolar uma fuga. Atreus. É bom te ver, rapaz. Saí bem na hora. Mas eu devo ter cortado todos os laços em Asgard. Pera, por que cês tão aqui? O Sindri disse onde você estaria caso tivesse problemas. Ah, eu achei que tavam explorando sem mim. Não, rapaz. Seu pai só tava preocupado. Mas agora que você disse... Mimi. Cara, por favor. Tá tanto montoado e tenso lá em casa. Cê não sente falta de nós três buscando aventuras? Adianto o inevitável. Exato. Não é má ideia. Eu quero mostrar a máscara pra todo mundo. Mas pode esperar. Hum. Hum. Vamos lá.